Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, dos 184 presos que receberam tornozeleiras eletrônicas no Estado este ano, quase a metade conseguiu fugir. Só de Teresina foram registrados 54 foragidos. O sindicato aponta falhas no monitoramento feito pela Secretaria de Justiça. Os dados são reais, a sociedade sente isso no seu dia a dia e entendemos que o Secretário de Justiça deve olhar melhor para o monitoramento eletrônico dos agentes. O monitoramento existe, só que não há fiscalização de fato. O preso sai da zona de inclusão e não há um trabalho de recaptura desses presos monitorados. O subsecretário de Justiça explica como é feito o monitoramento e rebate as críticas do sindicato, frisando que o serviço de inteligência cumpre o seu papel. A nossa central de monitoramento funciona e funciona a contento. Existe violação, existe a violação, mas quando existe essa violação, automaticamente a nossa central de monitoramento comunica à polícia militar, onde ela tem a competência de buscar prender o monitorado. Quando ocorre a violação, nós temos a diretoria de inteligência que é responsável pela recaptura desse preso. E esse preso é recapturado e levado ao sistema penitenciário.